Olá pessoal, boa tarde pra vocês! Semana passou rápido, chegamos na sexta-feira e o final de semana está chegando. Você já pode estar pensando naquilo que você vai fazer no seu sábado, no seu domingo, se você vai lavar o carro, dar banho no cachorro, visitar aquela filhinha do seu amigo que já nasceu, já tem até seis meses e você ainda não foi conhecer, não é? Colocar essas coisas em dia no final de semana pode ser uma ótima oportunidade. Mas enfim, que o seu fim de semana seja maravilhoso. Eu sigo aqui com vocês no SBT e Você durante as férias da Mira. E hoje, ah, hoje nós preparamos um programa assim, ó, recheado de coisas interessantes pra vocês. Olha só! No SBT e Você de hoje nós vamos dar dicas preciosas pra você montar uma super festa. Inclusive, nós vamos organizar uma mesa no estúdio. E ainda, nós vamos pras ruas perguntar se as pessoas sabem o que é jacar. É isso mesmo, jacar. Você em casa sabe o que é? Todos os detalhes a partir de agora no SBT e Você! E tem cheirinho bom no ar, a Aromazil está chegando no SBT com seus produtos de higiene e limpeza. Com uma linha completa para cuidar do que nós mais priorizamos, não é? E agora a Aromazil inovou e está presente até no seu churrasco. Olha isso! Você já está cansado de se sujar e passar raiva para acender a sua churrasqueira naquele encontro de amigos ou de família? Sabendo disso, a Aromazil resolveu inovar para cuidar também do seu churrasco. Não precisa mais daquelas técnicas impalíveis e gastos, né? Como papel com álcool, papéis picados, óleo de cozinha, entre outras que dão muito trabalho e também fazem muita sujeira, né? Com o acendedor Aromazil, sua churrasqueira estará acesa em poucos minutos e sem trabalho para você. Basta colocar o acendedor dentro da churrasqueira, entre uma camada de carvão e outra e acendê-lo. Em menos de 5 minutos, seu carvão estará em brasas. A maneira mais fácil, rápida, segura, prática e econômica de acender a sua churrasqueira e curtir sua família e amigos. Nosso mais novo queridinho já está à venda nos melhores supermercados. Corra e vá conferir como é ter um churrasco perfeito com o acendedor Aromazil. São mais de 400 produtos para cuidar bem de você, do seu carro, da sua casa, do seu melhor amigo e agora também do seu churrasco. Você encontra os produtos Aromazil nos melhores supermercados, conveniências e lojas do ramo. Acesse o site aromazil.com.br. E você em casa, você sabe o que é jacar? Jacar, já ouviu falar? É uma gíria brincando com a expressão enfiar o pé na jaca. Comer alguma refeição fora da dieta, por exemplo, um brigadeiro, uma lasanha. Gostoso, hein? Nós fomos até uma academia de Rio Preto para ver se as pessoas que estão treinando também jacam. Quem quer ter um bom desempenho na academia tem que focar nos exercícios, mas também na dieta. Mas é claro que sempre tem aquele dia do lixo, aquele dia que a gente põe o pé na jaca. Será que as pessoas que estão aqui seguem a risca dieta? Bianca, é importante seguir uma dieta para ter um bom desempenho na academia, no corpo e tudo mais. Mas também é importante o dia do lixo? Com certeza. Tanto para o próprio corpo, né? Tanto que para a mente. Ou se é! Senão a gente não fala, ai, para que eu vou fazer isso? E para de vez. Acho importante. Eu acho que o fator corpo vai muito psicológico. Você precisa dar uma descansada durante essa semana. Ter o seu dia para comer o que você gosta sem extravagância. Acho que dá para você comer tudo um pouco e ser saudável. Com certeza. Isso daí vai muito no objetivo de cada um, né? Mas a gente não pode ficar somente bitolado. Mesmo quando você fica em uma dieta, você fica um tempo aí, consegue seus resultados, aí você consegue dar uma relaxada. Mesmo durante a dieta é importante o dia do lixo, a pessoa dar uma relaxada também, porque senão também aperta muito uma hora hispana. Ah, de vez em quando tem que dar uma fugidinha, assim. Não com muita frequência, mas de vez em quando pode, sim. De quanto em quanto tempo, você acha? Ah, tem gente que tem o dia do lixo, que toda semana come alguma coisa diferente. Acho que vai de qualquer um. Mas eu, todo final de semana, acabo dando uma escapadinha. Mal, né? O que você acha que é uma pessoa que não fura? Se ela fica até no final de semana, sábado, domingo, ela não sai da dieta de jeito nenhum. O que você acha que acontece com a pessoa? Eu acho que ela é uma pessoa muito focada, porque, olha, a maior parte das pessoas que eu conheço sempre acaba dando uma fugidinha da dieta. Mas se a pessoa tem foco para isso e não sente falta de mais nada, acho que só tem a acrescentar para a pessoa. Olha, sinceramente, eu acho que ela tem mais resultado, só que o fator cabeça, eu acho que fica um pouco de lado. Psicológico, o dela deve avalar um pouco. Eu, por exemplo, gosto muito de comer, então eu necessito desse dia do lixo. Tem gente que não sente falta, que abre mão disso tudo. Eu acho que isso se torna exaustivo até que ponto a pessoa vai acabar com a dieta de vez. Em vez de comer um pedacinho de chocolate por dia, talvez, 5 graminhas, 10 graminhas, ela vai acabar com tudo num dia só. Eu acho que vai muito de cada um. Se a pessoa consegue mudar o hábito de vida mesmo, de mudança de alimentação, tudo, eu acho que ela nem sofre tanto. Tem pessoas que eu conheço que sofrem muito para manter uma dieta, tem pessoas que já vivem bem com a dieta. Então vai muito de cada um mesmo. Mas eu acho que é importante. Eu, no meu caso, eu já fiz dieta há muito tempo, já fui mais vitolado, hoje em dia eu vou mais light. Eu dou uma segurada durante a semana, chega de fim de semana, eu tomo minha cervejinha, como meu churrasco. Vou mesmo, vou bem. Ah, eu fico doida, se eu só seguir dieta não dá certo não. Tem que ter um dia para sair. Então o que você faz para pôr o pé na jaca? Ô, açaí, um lanche, um monte de coisa de chocolate, petit gâteau. E de quanto em quanto tempo você sai da dieta? Todo fim de semana. Sábado, domingo. Só no fim de semana? Ah, podemos dizer que sim, por isso eu estou ali atrás. E bom, aproveitando que eu já estou aqui na academia, né, vamos pagar o de hoje porque não está fácil para ninguém. É, não adianta só fazer exercício, tem que também valer a dieta e pelo menos seguir ela para ter um resultado bom. E eu estou recebendo aqui a nutricionista Simone Lima, já estou batendo um papo com a Simone aqui enquanto a matéria estava no ar, porque é um assunto que tem a ver com todo mundo que está assistindo, como se diz, porque envolve alimentação. Agora, doutora, enfiar o pé na jaca é algo que faz parte da nossa vida quase que diária. Mas é claro que existem pessoas que conseguem com força de vontade resistir às tentações, né, mesmo assim, não deixar as tentações serem tão fortes assim, conseguem resistir. Mas uma pessoa que quer, por exemplo, emagrecer, o objetivo dela é emagrecer, ela passa a semana inteira comendo certo, chega no sábado, enfia o pé na jaca mesmo, come de tudo errado. Perdeu a semana ou não? Dependendo do metabolismo da pessoa, sim, tá? Por quê? Depende da qual, o que vai fazer a pessoa engordar é o balanço da semana. Se ele ficou com uma dieta mais ou menos equilibrada para que tenha a perda de peso, chegou no final de semana, ele consumiu todas as calorias que ele acabou restringindo durante a semana, isso prejudicou, sim, a perda de peso dele e, às vezes, até a saúde, se ele tiver alguma patologia aí que precisa ser controlada. Pois é, porque, às vezes, essa dieta existe não por questões estéticas ou de peso, né, mas, às vezes, a pessoa hipertensa, alguma coisa, você tem que tomar um cuidado redobrado em relação a isso, né? Exatamente. Se a pessoa está fazendo uma dieta mais restrita em sódio ou até em carboidrato, em açúcar, porque ele é diabético e chega no final de semana, ele tem um alto consumo de açúcar, ele descompensou a insulina, a glicemia que ele estava, ele manteve controlado durante a semana, chegou no final de semana e descompensou. Isso dá uma alteração fisiológica para o organismo dele e pode prejudicar a doença. Muito bem. Agora, quando a gente fala em enfiar o pé na jaca, claro que a gente está falando de pessoas que não conseguem se controlar, não é? E vão lá no açúcar, na gordura, no sorvete e tudo mais, não é? Por que esses alimentos são assim? Por que a gente sente tanta falta deles? O nosso organismo, ele foi preparado, nós fomos programados para estocar. Isso porque lá na era paleolítica havia uma restrição alimentar, uma restrição de alimentos. Então, eu precisava passar um período longo sem se alimentar e quando eu me alimentasse, eu precisava reter o máximo possível, porque eu não sabia quando eu iria me alimentar. E isso fez com que nós desenvolvêssemos uma necessidade maior de alimentos que fornecessem mais energia, que são os carboidratos para energia rápida e a gordura. Por isso que quando eu passo um período longo com uma dieta restrita, eu tenho uma compulsão maior pelos alimentos gordurosos e fontes de açúcar. Que é o que eu fiquei o maior tempo restrito. E aí acontece a jacada, a jaca, e começa a consumir esses alimentos em maior quantidade. Entendi. Como é que a Graciane Barbosa consegue, a mulher do belo, né? Ficar 20 anos sem comer chocolate, sem comer hambúrguer ou coisas desses, frituras em geral, né? Precisa ter força de vontade, né? Sim. O nosso organismo, ele se adapta. Nós vamos moldando o paladar. Então, se eu paro de comer, eu deixo de estimular alguns receptores que pedem mais esse determinado alimento. Então, talvez hoje, ela não tenha tanta necessidade quanto você, que faz essas jacadas durante o final de semana. Então, vai se adaptando. Mas, a gente estava falando, enfiar o pé na jaca, dar uma jacada, é quando você vem na semana certa. E lá no final de semana, quando a gente já vem errado, é o padrão que está errado, né? É o padrão que está errado. É a semana inteira errada, gente. Há uma grande diferença entre você. Muitos pacientes chegam num consultório com um padrão alimentar totalmente alterado. Então, com um grande consumo de calorias extras, grande consumo de alimentos gordurosos, já com alteração de colesterol, de glicemia. Então, várias complicações por consequência do erro alimentar. Aí, o que eu faço? Eu trago eles para o padrão normal, para o que ele deveria estar seguindo. E aí, ele entende que está de dieta e que pode já cair, então, no final de semana, porque ele está de dieta. Mas, na verdade, ele não está. Ele foi adaptado para um padrão que ele deveria ter seguido a semana toda. E aí, ele sai fora e aí prejudica toda a semana alimentar dele. Muito bem. Já, já a gente vai conversar mais. Me vejo muito nessa sua fala. E, gente, olha que outro recado importante que a gente tem a partir de agora. De mãos dadas contra o câncer de próstata. O Novembro Azul tem novos aliados na prevenção contra o câncer de próstata. O SBT e o Complexo UMA irão proporcionar um dia de atendimento aos homens de São José do Rio Preto e região para a prevenção e o diagnóstico do câncer de próstata. No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens. A estimativa é de mais de 68 mil novos casos só em 2018. Vou receber agora a médica especialista em diagnóstico por imagem, Mariane Spotti. Por favor, Mariane, pode chegar aqui. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Flávio. Bom dia a todos. Muito bom dia. Por que o mês de Novembro é o mês que nós temos de conscientização e de prevenção ao câncer de próstata? Foi um mês escolhido pela classe médica para dar esse alerta para os homens de um câncer tão frequente como é o câncer de próstata. Então, é apenas uma data que foi estipulada para poder dar esse alerta à população. Assim como o outubro rosa em relação ao câncer de mama. Outubro rosa e agora tem vários meses amarelo, verde do câncer de intestino, como esse aí, o azul é para o homem. Muito bem. Agora, o alerta, então, que precisa ser dado para os homens em relação aos exames, em relação a esse acompanhamento que precisa ser feito a partir de uma determinada idade. O que nós podemos destacar? Nós podemos, assim, de uma maneira geral. A partir dos 45 ou 50 anos, o homem tem que ir uma vez por ano no urologista. O urologista é o médico que cuida dessa parte da próstata. A partir de 45, 50, uma vez ao ano. E quando ele vai no urologista, o que é feito? É feito o TOC, é feito o PSA, que é um exame de sangue, e é feito o ultrassom da próstata. Esses três exames, eles são os primeiros exames para o diagnóstico do câncer de próstata. E uma coisa muito importante, Flávio, se eu detecto câncer de próstata precoce, sim, rápido, 90% de cura. Puxa, 90%? 90% de cura. E será que os homens costumam seguir essa periodicidade? Eles conseguem, na maioria dos casos, ou em boa parte dos casos, descobrir rapidamente ou não? O homem tem uma dificuldade, e aqui a gente está falando para a população, é importante falar, até cultural, de procurar essa questão da próstata. Então, a gente precisa derrubar esses tabus, sabe? Porque mais tabu do que procurar a prevenção é você depois tratar um câncer, e às vezes um câncer que não tem mais cura. É verdade. Então, esse tabu precisa cair por terra. Tem exames tão sofisticados hoje, que evitam, às vezes, ah, não quero fazer, não faço de jeito nenhum o TOC. Ok, vai no urologista, faz um PSA, faz um ultrassom de próstata, e se precisar, faz uma biópsia de próstata. Se ainda tem essa questão do tabu ali, de fazer o TOC, esquece isso, vamos atrás da cura. Tem exames para isso hoje em dia. Exatamente. E a UMA vai fazer um atendimento com esses 100 homens, né? Como é que vai ser? Nós vamos fazer, no dia 24 de novembro, nós vamos fazer um evento dentro da UMA, para a população do SUS, de Rio Preto e região. Serão atendimentos gratuitos, e faremos ou ultrassom, ou PSA, e na necessidade também a biópsia de próstata. Porque lá dentro do complexo, a gente tem desde a coleta de sangue até a biópsia. Então, motivou muito a UMA entrar nessa, abraçar essa causa, porque é muito frequente o diagnóstico dentro do complexo. Entendi. Então, um a cada seis homens, que a gente, um a cada seis. É bastante. É muito. É bastante. Tem o diagnóstico de câncer de próstata. Muito bem, a gente está falando das informações aqui em linhas gerais, mas mais informações podem ser conseguidas, Olha só, está aparecendo aí na sua tela o endereço da UMA, o telefone de contato, para você entrar em contato, tirar as suas dúvidas. E acho que uma coisa importante, quando você falou, doutora, que o homem, às vezes, é mais desleixado com a questão da saúde. Então, você que está assistindo e é mulher e tem o seu marido, leve ele, estimule isso. Nós até falamos isso essa semana aqui, porque é um ato de amor. É ou não é? É um ato de amor. Muito bem. E nós estamos juntos, né? Os médicos, a sociedade, a prefeitura, o SBT, né? O laboratório hemático é dentro da UMA, a coleta de sangue. Estamos juntos todos para poder abraçar essa causa. Muito bem. Eu recebi aqui a doutora Mariane. Muito obrigado, viu? Obrigada a vocês, viu, pela oportunidade. A gente que agradece. Gente, são realmente toques muito importantes para vocês que estão assistindo a gente. Você é o homem que está chegando nessa idade de fazer os exames em relação ao câncer de próstata. E se o seu marido já disse que não vai fazer de jeito nenhum, existe essa questão ainda, é claro, estimule ele, porque isso é um ato de amor, é um ato de saúde. Gente, olha só, vamos falar de música. Estou recebendo aqui no nosso estúdio, Gilvan e Paulo Henrique. Tudo bem com vocês? Tudo, claro. Tudo certo. Gente, nós preparamos hoje aqui bastante música. Aliás, vocês prepararam, né? É, sim. Digamos que sim. Pelo menos umas 30. Só para começar umas 30. É, começar. 30? 30, só para começar. Hoje a gente vai até, a gente vai entregar para a novela. Isso. Carrossel. Exatamente. Ô, Gilvan, aliás, antes de começar a falar da carreira musical de vocês, poucas pessoas sabem disso, acho que nem os parentes do Gilvan talvez saibam, todos eles. Você já foi funcionário do Silvio Santos. Já, trabalhei cinco anos no grupo. É mesmo? Verdade, verdade. No grupo Silvio Santos? Isso, em São Paulo. Mas fazendo o que lá? Na tesouraria. Tesouraria? Tesouraria, isso. Você já viu o homem de perto? Já. É mesmo? Se bem que ele foi, em cinco anos, eu vi o Silvio Santos duas vezes. Duas? E pior, eu vi ele sério. É, mas... É a coisa mais difícil. A gente vê sempre ele sorrindo, né? Difícil, mas eu consegui ver. Mas ele pegou na mão? Não, eu cumprimento todo mundo. Pô, gente. Olha só. Vou ser sincero, ele fez um patrão como o Silvio Santos, sinceramente. Eu amo meu patrão. Ele valoriza muito o funcionário, né? É verdade. Os colaboradores dele. Agora, em relação à questão musical, como é que vocês... Vocês são amigos? Sim. Já, 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 já. Como é que vocês se conheceram? Na música, né? Na música. Eu tinha uma dupla que não deu certo. E assim como o antigo Paulo Henrique faleceu, ia falecer. A gente, através de um grande amigo que é o Zé do Rancho, saudoso. Super influente, né? Sim. A gente marcou um ensaio pra ver como que seriam as vozes e encaixou perfeitamente. O Zé apoiou daí, então... E a dupla há 15 anos vem aí. 15 anos? 15 anos. 15 anos. A gente fala sempre que o mercado de música sertaneja aqui no interior é muito forte, né? Com certeza, muito forte. Nós somos um público muito sertanejo. Mas, ao mesmo tempo, existem muitas duplas. Como é que é essa convivência aí? Tem até um ditado, tem mais dupla do que par de sapato em franca, hein? É, mas é legal, porque aí não passa conhecimento pro outro, sabe? Você vai vendo... Tem muito aventureiro, claro. A gente sabe que tem muito aventureiro. Mas tem muitas duplas boas, que não fazem sucesso. Mas você chega em barzinho, assim, a gente tem muitos amigos. Nossa, os caras têm um talento maravilhoso. Só que é difícil, né? Você sabe que é uma luta... Vai ser... A gente tá aí há 15 anos lutando. Estamos indo, estamos indo, entendeu? Agora chegamos a essa primeira música... A última música de trabalho, ela chegou a um milhão. Passou de um milhão agora de views no YouTube. E tamo aí, tamo lutando, tamo correndo. Mas o que separa uma dupla boa de uma dupla aventureira é quando uma dupla consegue 15 anos de carreira, não é? Vamos ouvir uma música? O que vocês prepararam aí pra gente? A música de trabalho. Música de trabalho, gente. A partir de agora, Gilvan e Paulo Henrique, aqui no SBT Você É. Mas me traga uma cerveja e um paieiro picado Se for preciso eu pago tudo adiantado Mas liga o som de novo e deixe o pau quebrar Toca o modão aí Daqueles que faz a gente sofrer de novo Desculpe, seu garçom, eu vou beber em dobro Hoje eu vou ser o último a sair do bar Toca o modão aí Que a minha saideira já virou novela E a cada gole eu vou sofrer pensando nela Não vou parar enquanto ela não voltar Estamos de volta ao vivo com o SBT e você Nesta sexta-feira gostosa Aliás, semana inteira foi gostosa Promoção garagem recheada Rondon No aniversário Rondon você concorre a 10 super prêmios E aproveita ofertas incríveis Gente, um carro zero quilômetro recheado de produtos E nove motos é tudo de bom, não é? Pra participar é muito fácil Cliente cadastrado é só informar o CPF no caixa No momento das compras Retirar o cupom nos tótens E depositar na urna Depois, boa sorte E tem mais Toda semana um super combo recheado de ofertas E pra ficar por dentro das novidades Acompanhe as redes sociais do Rondon E acesse o site supermercadosrondon.com.br E não esqueça Um carro zero quilômetro recheado de produtos E nove motos O sorteio é no final de fevereiro Aniversário Rondon Com ofertas e promoções Que vão agitar a cidade E olha, quando a gente chega na sexta-feira A gente já pensa em fazer festa, não é? E o passo a passo Pra organizar uma festa Passa por muitos detalhes Por isso que nós convidamos A Valquíria Menezes Que é decoradora de festa Que está aqui com a gente Tudo bem, Valquíria? Bom dia, tudo jóia? Tudo jóia Valquíria, nós preparamos aqui Uma sequência que parece óbvia Quando eu vi pela primeira vez Eu falei assim Mas gente, isso é óbvio Mas por incrível que pareça Tem gente que se esquece de alguns detalhes É ou não é? Exatamente São muitos detalhes na hora de você Pensar e organizar a sua festa Pois é, vamos passar aqui Vamos lá Gente, vamos colocar aqui Nós vamos comentando juntos Quer ver? Olha só Primeiro ponto fundamental, gente Que é escolher o local Olha aqui O local Bom, isso é fundamental Sim, principalmente por conta De quantos convidados Você pensa em chamar pra sua festa Então se você escolhe um local pequeno Ele não vai conseguir agregar todo mundo Se você escolhe um local Principalmente nesse tempo Que a gente tá em dezembro, janeiro Chove muito Às vezes a mãe pensou em tudo E pensou no local aberto E a festa bem no dia choveu Então a gente sempre tem que ter um plano B O local ele é muito importante Pra pensar na comodidade dos seus convidados Como vai ser servida a comida Um espaço pras crianças brincarem Então tem bastante coisa E o inverso também pode acontecer Escolher um local enorme Pra um número de convidados Não tão grande assim Aí fica aqueles espaços vazios Fica feio, né? Isso, fica feio Então, ó Escolheu o local Segundo ponto Quer ver? Só, nós vamos colocar aqui pra vocês Isso é legal Data e hora É, porque eu já fui em eventos Por exemplo Que coincidiam com fatos importantes Se não me engano Era próximo de jogos da seleção brasileira Durante a Copa do Mundo E ninguém foi no evento Por quê? E assistiu o jogo Então são detalhes Que as pessoas precisam ficar atentas, né? Exatamente Principalmente também feriado Feriado, às vezes A criança faz aniversário Bem no feriado Ou ela muda a data Pro final de semana da frente Ou anterior Porque naquela data Muitos parentes viajam Muitos amigos Não poderão frequentar A criança que faz Principalmente aniversário Em janeiro, em julho Que é a época de férias Férias As mães, elas ficam pensando Como que eu faço? Porque não vai ter aniversário na escola Então como que eu convido Todos os amiguinhos A hora, principalmente Quando a criança é pequena Eu sempre falo pras mães Se é um nenê De um, dois anos Pensa fazer a festa Na hora que o nenê Vai curtir Na hora que a criança Vai curtir Porque chega à noite Você faz uma festa Muito à noite A criança já está enjoadinha Ela está com sono Ela começa a chorar Não fica legal nas fotos Então a data e a hora É outro ponto Muito importante também Sensacional Vamos para o próximo ponto Que é fundamental Para fazer uma boa Ah, escolher o tema Essa parte é uma delícia Essa parte é a que eu mais gosto Agora entra um pouquinho Do nosso trabalho Chega uma Não só falando Só das crianças Mas dos adultos também Hoje está muito forte Fazer festa para adultos Tem bastante tema legal Para adultos Ah, é? Sim As crianças Chega uma idade Que a mãe já não consegue Mais escolher o tema Então a mãe fala assim Mamãe, eu quero aquele super herói Ou eu quero daquele desenho Então já é a vontade da criança A gente sempre tem que ouvir a criança Porque por mais que a gente faça festa Para agradar Para convidar aquelas pessoas Que a gente gosta A festa é para a criança Então prestar um pouquinho atenção No que a criança está te pedindo Além do gosto da mãe De ser um tema Que talvez a gente Quando mais novo Não teve tanta oportunidade Como hoje Tem muito Muito tema Muita coisa Então hoje as crianças Tem uma variedade muito grande Pois é A gente também descobre A idade da pessoa Quando você fala Qual foi o tema Da primeira festa dela O meu foi Smurfs Faz tempo Vamos passar rapidinho Para os próximos pontos fundamentais Aqui Convidados Bom, isso tem tudo a ver Também com o local Isso, exatamente E também com o orçamento Porque se você tiver Um orçamento legal Você consegue convidar Bastante pessoas Se não Se for uma festa Para poucas pessoas Convide só os mais chegados Não precisa chamar muita gente É que você falou de orçamento Nossa telão já atualizou aqui Para o orçamento Que é importantíssimo Quando você pode gastar na festa E aí você imagina a festa Exatamente Exatamente Ah, eu tenho um tanto para gastar Você vai começar a dividir Se você tem que alugar o espaço Quantos convidados Quanto de comida Que você vai colocar Que é o próximo Então o orçamento Eu acho que é o ponto fundamental Muito bem Vamos passar aqui para o próximo Só para a gente Já ir caminhando Ó, definir Exatamente isso A comida Que vai de encontro Com o horário Da sua festa Às vezes é um almoço Então você sabe Que você pode servir Um almoço gostoso De domingo À noite você pode servir Um salgadinho Cachorro quente De dia Ou café da manhã Fazer um lanche da tarde Para as crianças Um piquenique Então a comida também É outro ponto importante Para a festa Muito bem Para encerrar aqui Tem o convite Tem gente que envia o convite Muito em cima da hora Tem que saber uma data Antecipada Para o convidado se preparar Exatamente Em média um mês Mais ou menos Eu sempre falo para as mães Aí partinho da data Você dá um lembrete Hoje está fazendo Muito convite digital Então é muito prático Você manda um mês Dali uns três dias Ó pessoal Só relembrando A festa vai ser tal data Confirma a sua presença Põe todo mundo no grupo E manda uma vez só Todo mundo recebe Né Valquíria? Exatamente Daqui a pouquinho Nós vamos conversar mais Que a gente vai mostrar Essa mesa maravilhosa Que você montou para a gente Tá jóia, obrigada É gente, não é fácil não Tem muitos detalhes Que precisam ser pensados Para que a sua festa Dê certo E seja que festa for Não é Simone? Sim Já foi em festa boa assim? Já Já foi em festa mais ou menos? É, então Tem gente que erra mesmo Sim Agora voltando a falar aqui Sobre jacar Que é enfiar o pé na jaca Às vezes quando a gente come demais Fica aquela sensação estufada Sim Por que que isso acontece? Normalmente O cérebro Você começa a se alimentar O seu organismo manda os sinais De que você está se alimentando Quando o estômago se distende Manda um mecanismo O cérebro manda um mecanismo Que você está satisfeita Para você parar de comer Só que principalmente Se você come rápido Ou está o dia todo ali Petiscando Quando você para Aí que você vai sentir Nossa, acho que eu comi demais Distendeu ali o estômago E dificulta às vezes a digestão Se você se alimentou rápido Entendi E o contrário Por exemplo Ficar muito tempo sem comer Também não é o ideal Também não é o ideal Isso vai prejudicar o seu organismo Então você passar um período longo Sem se alimentar Mas o que a gente tem que levar Mais ainda em consideração É o que você vai se alimentar Depois de um período longo Hoje em dia está comum Jejum intermitente E tudo mais Se você passou um período longo Sem se alimentar O seu organismo funciona À base de vitaminas e minerais Você precisa garantir Que todas as vitaminas e minerais Cheguem na sua próxima alimentação Então você precisa ter Uma alimentação equilibrada E bem balanceada Nesses nutrientes Para o seu organismo não sofrer Dizem que é por isso Que o café da manhã É tão importante Exatamente Porque você já vem dormindo Há muito tempo Sem se alimentar Sim Pois é Agora Voltando a falar do jacar A pessoa que Enfim Jacou Não teve jeito Não teve jeito Não resistiu à tentação Estava ali na frente Comeu Quando percebeu É como se tivesse ligado Um aspirador de pó na mesa Levou tudo Faz o que? Aí no dia seguinte Dependendo do que ele se alimentou Ou no mesmo dia Vai ter essa sensação de peso Estufamento Se é para Aquela pessoa que Muito preocupada com a balança Já corre se pesar Já vê que aumentou Mas isso pode ter retenção hídrica Má digestão Esse desconforto E tem alguns mecanismos Que nós podemos adotar Para melhorar a ação do organismo Nosso organismo Ele acaba desintoxicando Eliminando Essas toxinas Essa retenção hídrica Naturalmente Só que para isso Voltamos a falar Das vitaminas e minerais necessários Perfeito Então Eu estou sentindo o estômago pesado Estofado Talvez eu fazer um susha Um dente de leão Com abacaxi Eu vou colocar substâncias O dente de leão A auxilia a desintoxicação do organismo O abacaxi É fonte de bromelina Que vai ajudar o processo digestivo Então eu posso bater Um chá de dente de leão Com uma fatia de abacaxi Colocar junto Um hortelã Para facilitar ainda mais Essa digestão Vai facilitar o meu organismo A eliminar Essa sensação de peso Ou eu estou sentindo As mãos inchadas O pé inchou Porque consumiu um pouquinho Mais de sal Aí o que eu posso fazer Eu posso pegar Um susha de cavalinha Que é remineralizante A auxilia a drenagem Linfática Colocar junto Com essa cavalinha Umas frutas vermelhas Ali Então eu posso Dar condições Para o meu organismo Para que a detoxicação Seja mais rápida E mais eficaz Muito bem Doutora Muito obrigado Pela sua participação Eu tenho certeza Que muita gente jaca Sim E é importante A gente saber O que fazer Se não consegue Resistir a tentação E você deu dicas preciosas Muito obrigado Viu? De nada Gente Vamos falar de música? Olha só Já estão prontos aqui Para a gente ouvir mais Pode ser? Com certeza Julvão e Paulo Henrique Aqui no SBT E você desta sexta-feira Vamos de música Gente Vamos lá Meu mundo Meu sonho Meu mundo Meu sonho É mais uma noite Tudo parou Aqui Fecha os meus olhos Você passeia em mim É madrugada Eu não consigo Te esquecer Meu mundo Meu sonho Onde está você? É mais uma noite Mais uma dose No ar O beijo Mais doce Lembra E vem Me confortar É madrugada Eu não Consigo Te esquecer Meu mundo Do meu sonho Estamos de volta Ao vivo SBT E você no ar E chegou o momento De conhecer os prêmios Do SPCAP Para quem mora Em Presidente Prudente Arassatuba E região No primeiro prêmio Você concorre A 10 mil reais No segundo E terceiro prêmio Também 10 mil reais Em cada um No quarto E grande prêmio Serão 500 mil reais Os giros da sorte Tem 20 prêmios De 5 mil Para você concorrer O sorteio acontece Domingo Dia 11 Agora Aqui no SBT Interior Às 9 horas Da manhã O certificado De contribuição Custa só 20 reais E a realização É do hospital De câncer De Presidente Prudente E gente Vocês já Ouviram Aquele zumbido Que as vezes Fica no nosso ouvido Assim O irritante Tem gente Que tem muito Isso incomoda Muito E pois é Nesse mês Também existe A campanha Novembro Laranja Para discutir Exatamente Esse tema Vamos conferir Ah, você já ouviu Esse ruído? Se sim Então você faz parte Dos 40 milhões De brasileiros Que apresentam Um zumbido No ouvido Pelo menos Foi isso Que afirmou A Associação De pesquisa Interdisciplinar E divulgação Do zumbido A percepção Do ruído Pode ser diferente Para cada pessoa E os relatos São de sons Parecidos Com grilos Ou até abelhas As causas Para o surgimento Do incômodo Podem ser várias Envolvendo Desde sistema auditivo Até problemas Neurológicos Só quem ouve Sabe como É uma sensação Horrível As consequências Podem isolar A pessoa Por falta De concentração Alterar A sua qualidade De sono E nas atividades Diárias E até mesmo Levar a depressão Por isso Esse mês Também é conhecido Como novembro laranja Uma campanha Para incentivar O diagnóstico Precoce E fazer o tratamento Do zumbido No ouvido E você Já marcou Aí a sua consulta? Pois é Gente É mais comum Do que parece Por isso Por isso Que eu estou Recebendo Aqui no estúdio O Wagner Rodrigues O doutor Wagner Rodrigues Que é otorrinolaringologista Doutor A gente tem algumas dúvidas Sobre essa questão Do zumbido Primeiro Quando eu vi o dado Que são 40 milhões De pessoas Aproximadamente No Brasil 19% Da população Eu fiquei realmente Assustado Muita gente Agora O zumbido É uma doença Ou é o sintoma De alguma doença? Isso Correto Então o zumbido É o sintoma De algum Problema De algum tipo De doença De alguma coisa Isso Então as vezes As pessoas acham Que o zumbido Já é o problema Em si Mas ele pode estar Sendo um sinal De que alguma coisa Está errada Isso Correto E como é que ele surge As pessoas já começam A ouvir É uma coisa Como é que é isso? O zumbido O que ele é? O zumbido É um som Que só a pessoa escuta Que não é um som Gerado pelo ambiente Tá? Então daí Você pode ter Desde déficits auditivos Gerando Zumbido Até Cânceres Podem também Gerar o zumbido Sim Pode chegar A tumores A tumores Sim É possível prevenir? O zumbido É sim Possível Porque a principal Causa de O zumbido Hoje O que que é? É o abuso De fone de ouvido De música De fone de ouvido? Hoje é Quando você falou Em fone de ouvido Já pensei aqui Sim Na dupla Que nós estamos recebendo No Gilvan e Paulo Henrique Vocês usam muito Fone de ouvido? Sim Mas os músicos Tem muitos shows Que a gente prefere No retorno Mas tem muito No monitor Direto Mas tem muitos shows Que sim E quando acaba o show? Fica o zumbidinho Claro Fica? Paulo também? Eu gosto de ouvir bastante Música alta Com o fone Sei que Isso prejudica realmente Prejudica Bastante E assim É muito comum Então Você Quando vai a um show A uma festa Que fica com um som Muito intenso Próximo a você Depois de 6 a 7 horas Você ainda tem Um grau De zumbido Puxa Há tanto tempo assim? Sim Agora tem alguns casos Que esse zumbido Permanece Que ele fica E daí sim Daí já pode ser Um quadro assim Mais grave Então quer dizer É uma coisa curiosa Né doutor Porque é uma percepção Que só a pessoa vai ter Só a pessoa tem Por isso que é muito Difícil de cuidar Tem alguns casos Que é tão intenso Que algumas pessoas Tentam até suicídio É mesmo? Tem Porque atormenta a pessoa Atormenta muito Muito E você recebe pessoas Que já chegam No consultório Num grau Sim Tem Tem sim É muito comum Esse tipo de Caso assim O paciente Perdeu a audição A pessoa era ouvinte Perdeu a audição Por algum motivo Teve alguma Infecção Alguma coisa assim Daí começa a ter Um zumbido Que incomoda muito Ela por causa Dessa perda auditiva Se você não trata Essa perda auditiva O zumbido não melhora Puxa vida Ó Uma questão A forma como a gente Faz a higienização Do ouvido Tem alguma coisa A ver com o zumbido Ou não? Tem Muito Uma das outras causas Bastante comuns É o excesso de cera Dentro do ouvido Né? Cerúmio Então Você nunca deve Utilizar o cotonete Não? Nunca Nunca Porque Porque ele empurra O serúmio pra dentro Do ouvido Tá? Você impacta Esse serúmio Dentro Dentro do ouvido Que gera O zumbido Mas doutor 100% das pessoas Que estão assistindo A gente agora Tenho certeza Que abriram a boca E ficaram assim Como não pôr? Como é que faz A higienização então? Somente Na parte externa Aqui do ouvido Eu sempre oriento Fazer o seguinte Toalha Molhada O seu próprio dedo E limpa Só isso Mais nada Só isso? Só isso Então gente Tá fazendo errado Há 32 anos Que eu faço errado Vocês fazem certo Gilvan? Não É em pau Eu até apanho da esposa Às vezes Porque Não tá usando o cotonete É Tem Que situação Olha a Fernanda De Catanduva Ela mandou uma dúvida Aqui pra gente Fernanda Um beijo pra você Ouça um chiado De abelha Às vezes Pode ser alguma coisa Em relação a um zumbido? Sim Ele se apresenta dessa forma Na verdade Você tem mais de 20 sons De zumbido Não é só Nossa Mais de 20 É Então você tem Tem tipo abelha Chiado Grilo Que o pessoal fala Bastante O doutor Osvaldo De Valentim Gentil Aliás Um abraço pra todo mundo Aí em Valentim Gentil Que tá acompanhando a gente Tem algum tempo Recomendado Então Pro uso do fone de ouvido De ser considerado seguro Ou a questão não é o tempo E sim o volume Ambos Tá Ambos Então assim Depende muito Da intensidade Do som que chega No seu ouvido Como do tempo Por exemplo Se você ficar Esses Esses Aparelhos Eles geram em torno de Até 100 110 Decibéis Decibéis É muito intenso O máximo que você pode ficar Com esse som Dentro do seu ouvido São 20 30 minutos Meu Deus Mais do que isso Você já vai causar um dano E olha só Uma coisa que é muito importante Se você perdeu a audição Por causa do ruído Essa perda é irreversível Não volta mais Acabou Perdeu a audição Quer dizer Por isso que é tão importante Como nós dissemos aqui Algo que só a pessoa percebe Porque só ela ouve Ela ter essa percepção Rapidamente E procurar um auxílio médico O mais rápido possível Sim Com certeza Doutora a gente vai conversar mais No próximo bloco Tá bom? Tem dúvidas chegando aqui Para a gente Paulinho DJ Dia 16 Paula Matos Logo após De vendas Garanta já a sua permanente Também kit com abadá completo Realização Associação Comercial de Panorama Com apoio do Governo Municipal de Panorama E também do SBT Interior Estou sentindo falta de música Vamos resolver esse problema? Foi assim Gilvã e Paulo Henrique Aqui no SBT E você? Mas o orgulho não deixou a gente se acertar O tempo então passou e nada de voltar Eu fui me entregando a bebida Hoje eu faria tudo só pra ter aqui Aquele amor tão lindo que me fez sorrir Tanta felicidade E eu deixei fugir Dizer adeus Pra quem a gente ama Nunca mais voltar E sufocar a chama Desejo de amar Não é todo dia Que se vê E foi assim Peguei tudo que era meu Então parti E vi nos olhos seus Na hora de sair Seu coração pedindo Pra eu ficar Mas O orgulho não deixou A gente se acertar O tempo então passou E nada de voltar Eu fui me entregando A bebida SBT e você de volta Aqui no SBT Interior E chegou o momento de conhecer os prêmios Do Saúde Cap Pra quem mora em São José do Rio Preto E região No primeiro prêmio você concorre a 10 mil reais No segundo e terceiro prêmio também 10 mil reais em cada um deles No quarto e grande prêmio serão 500 mil reais Os giros da sorte tem 20 prêmios de 5 mil pra você concorrer O sorteio acontece domingo agora gente Dia 11 aqui no SBT Interior Às 10 horas da manhã O certificado de contribuição custa somente 20 reais E a realização é do Hospital de Amor E olha quando a gente fala sempre em novembro Até citamos no assunto hoje O novembro azul relacionado ao câncer de próstata Me parece que ele é uma campanha que é mais divulgada Pelo menos eu não conhecia a questão do novembro laranja É sobre realmente esse zumbido no ouvido E doutor tem uma questão importante também Nós falamos claro do trabalho do Juvan e do Paulo Henrique Que trabalham com música e tem a música aí nos ensaios, nos shows e tudo mais Mas tem gente que trabalha às vezes em empresas que fazem barulho Naturalmente Claro que tem os EPIs e tudo mais Mas aquela pessoa que às vezes não usa, esquece, deixa pra trás Esse acumulado de dias vai aumentando o problema? Aumenta sim, aumenta sim Então em média hoje você tem Pessoa que trabalha cerca de 6 a 8 anos Nesse tipo de empresa Já começa a perder um pouco a audição E começa a surgir também o zumbido Gente, por isso que se você está assistindo a gente E você trabalha numa empresa que tem máquinas que fazem barulho E essa empresa disponibiliza os equipamentos de segurança Que são os fones, aqueles fones né doutor Às vezes a gente vai fazer matéria em empresas desse tipo A gente tem que colocar também Não deixe de usar porque realmente faz a diferença O senhor chegou a comentar, mas é uma dúvida do telespectador O zumbido está relacionado com perda auditiva? Pode estar Pode estar sim Pode estar Diria que uns 60% estão relacionados a algum grau de perda de audição Puxa vida E olha, é um assunto, você viu Um assunto que está bombando as nossas redes sociais A Gabriela, que é de Monte Aprazível Ela quer saber se tem algum remédio para o zumbido Tem, não ouça música alta, não trabalhe em lugar com barulho Ouça tudo bonitinho Mas tem sim Depende muito da causa Por que a pessoa está tendo o zumbido A história Então isso aí oscila muito Mas tem sim remédio para o zumbido Existe Muito bem O pessoal está indignado com a questão do cotonete E também com a questão do fone A Maria Fernanda, que é de Urupês Então doutor, qual é o melhor tipo de fone para usar? Olha aí Então o melhor tipo de fone é aquele fone tipo concha Que envolve toda a orelha O pior fone é aquele que você insere totalmente dentro do seu ouvido Tipo esse que você está usando Esse aqui? Esse é o pior? Esse é o pior Hoje Gente, o pessoal do ouvido aí, as vozes do além Não gritem comigo Esse é o pior Eu tenho alguns doentes que já ficaram surdos por causa do uso de cotonete Sim Que situação? Porque ocorre assim o seguinte A pessoa está lá limpando Daí alguém bate nesse braço desse doente E essa mão entra totalmente dentro do ouvido Isso aí for o tímpano e pode perder a audição Puxa vida Olha, o Oswaldo Oswaldo Leme de Penápolis Ele é motorista de ônibus de transporte coletivo lá em Penápolis E de um certo tempo para cá Ele está ouvindo um chiado no ouvido Que parece uma panela de pressão Olha isso que você falou São mais de 20 barulhos A gente já pensou o que é ficar com barulho de panela de pressão No seu ouvido toda hora? Ele quer saber se é possível eliminar Então, daí no caso dele Que fica exposto a um ruído intenso Tem que fazer uma radiometria Para ver se ele já tem algum grau de perda E daí sim Puxa Olha a Regina de Olímpia Ela é alérgica à lactose A Regina E quando ela come alguma coisa com leite Por alguma razão Vem um zumbido no ouvido dela Que parece um barulho de caminhão Essa questão alimentar também tem a ver? Alimentar também tem muito Então assim, tem alguns alimentos que causam realmente zumbido O mais comum é o café O café é causar bastante zumbido O que? Café? Café Excesso de café Excesso de café A gente estava até comentando o excesso de açúcar também A açúcar também É outro fator, também importante Que coisa A Rosimeira de Votupuranga Ela mandou uma pergunta Rosimeira, ele tem tudo a ver Inclusive com o que a gente falou no programa de ontem Quando nós abordamos o equilíbrio Zumbido tem a ver com labirintite? Pode ter a ver com alguns quadros de tontura sim Pode ter Geralmente quando tem a tontura associada São sintomas mais graves Entendi Bom, é isso doutor Nosso tempo vai acabando Passa rápido As dúvidas chegaram muito Nós podemos inclusive voltar nesse assunto Porque pelo que eu percebi A população tem muitas dúvidas Sobre o zumbido no ouvido A questão do cotonete do fone de ouvido Acho que é a dica fundamental Que nós demos aqui Que é tão comum Sim No nosso dia a dia Bastante Doutor, muito obrigado Obrigado a vocês Tá bom? E gente Vamos voltar a falar de festa Não é? Festa Coisas boas E olha essa mesa Que a Valkyria montou Gente É coisa Isso aqui é muito bonito Valkyria Obrigada Olha essa mesa de festa Aliás, essa mesa Ela tem um tema específico Para alguma festa específica Ou não? Não, ela é bem versátil Hoje eu trouxe o bolo de fralda Que ele é mais usado Para chá de bebê Mas se você tira o bolo Ela fica uma festa Para um ano, dois anos É uma festa bem lúdica mesmo Entendi E gente Isso é uma coisa legal Porque as mães Que estão assistindo a gente Estão começando a pensar Na ideia do aniversário Do filhinho Da filhinha Não é? A gente sempre ouve dizer Que além do tema Claro Mas a mesa do bolo É um local Onde você pode soltar A sua criatividade Claro que com bom senso É verdade? Sim, é verdade E principalmente Quando você faz a festa Na sua casa Você vai ter uma oportunidade Imensa de usar Muito a sua criatividade Porque se você não quer O seu orçamento Voltando lá no orçamento Se você não tem muito Para poder gastar E fazer uma mesa decorada Existem lojas Em Rio Preto e região Que você encontra muita coisa Então você lá Você compra Você põe a mão na massa Isso é uma delícia Chama seu filho Chama sua filha Para fazer junto com você Então fazer lembrancinha Você pode fazer os doces Personalizar os doces Lógico Existem profissionais De todas as áreas Que vão sempre atender Com o maior carinho Mas você pôr a mão na massa Leva a sua imaginação Longe Mas você sabe que assim Quando a gente fala Em soltar a imaginação Às vezes a gente vai Para o excesso Para o risco do erro Quais são os erros Mais comuns De uma mesa como essa? Colocar muito doce Muito, muito, muito doce Porque a preocupação Das mães É que os convidados Fiquem sem doce Então aqui Se você reparar Tem bastante suporte Para doce É verdade Você coloca aqui É o suficiente Não coube tudo aqui Deixa guardadinho Ora aqui Vai e serve junto com o bolo A pessoa leva embora Mas não precisa exagerar Senão você polui a mesa A mesa vai ficar muito carregada E é interessante Quando você falou dos espaços Gente Nós estamos passeando aí Pelas imagens da mesa E cada local Como esse aqui Deixa eu ver Por exemplo Aqui esse espaço amarelo Que eu tenho com a mão aqui Aqui nesse espaço rosa São todos locais Onde você pode colocar Os doces Agora é doce Tem cupcakes Cupcakes Trufas Tudo personalizado Às vezes tem doceira Que faz passarinho Então você faz uma trufinha Com passarinho Já que o tema aqui Tem passarinho Com flores Com cogumelos É uma variedade Muito grande Que a gente tem hoje Você falou uma coisa Muito engraçada E muito curiosa Antigamente Assim As festas Geralmente eram em casa Hoje existem os bufês Que fazem isso Que os pais pagam Uma quantia Para terem a tranquilidade Da organização Mas as festas Ficam todas iguais Exatamente Ah eu gosto Então Tem gosto para tudo O bufê Ele é bem redondinho É muito legal Para aquela mãe Que ela não quer ter Muita preocupação Porque ela vai Contrata Chega na festa E curte A festa em casa Ela é diferente Você vai ter que Se dedicar muito Por mais que você Contrate uma mesa Legal Você tem que pensar Nos doces Nas mesas Nas toalhas Você tem que pensar Na comida Então é tudo Que você tem Mas é muito mais gostoso Você está na sua casa Você está à vontade É diferente Entendi Inclusive Quando você faz Na sua casa Você pode utilizar Os próprios utensílios Da sua casa E até os brinquedos Porque eu vi Que tem ali São pelúcias Não é? Por exemplo Posso pegar uma aqui? Fica à vontade Olha aqui Isso aqui é uma pelúcia Pode ser por exemplo Um brinquedinho Da sua filha Ou do seu filho Que dependendo Do tema da festa Você pode adaptar A decoração Sim Um tema Que é muito legal E que as crianças adoram São super heróis E criança que não tem Um super herói em casa É verdade Então é muito fácil Você pegar o boneco Do seu filho Manda fazer um bolo Ali bonitinho Não precisa ser caro Imprime na internet Tem muita coisa pronta Na internet Você vai e imprime Coloca no fundo Da sua parede Trabalha com bexiga Então assim Tem muita coisa legal Que você sozinha Você pode pesquisar E fazer Muito bem E nós estamos mostrando A mesa para vocês Como até uma Uma ideia Às vezes a mãe Que está assistindo Já viu aqui uma dica legal Já falou Ah meu filho tem ursinho Realmente vou colocar ali Ou fazer uma festa De super heróis Que é Acho que é Principalmente para a criançada E é A coqueluche do momento Ou põe um super herói lá Põe um Batman Um super homem Um Ben 10 da vida Que já vai resolvendo A sua questão Mas tem também A parte do fundo Aqui Nós não colocamos Para uma questão de espaço Mas que numa festa É fundamental Porque no que vai ficar Ali nas fotos É o que está aqui atrás Isso é importante também Sim, muito importante Quando você Muitas mães alugam chácara Eu sempre falo para elas Se tem um lugar legal Você pode utilizar O fundo da chácara Se você tem uma parede Não é muito bonita A gente tem a estrutura Para você levar o fundo Se você não for contratar Alguém que faça Você consegue também Tapar o fundo De alguma maneira Vendo as possibilidades Para que não Encareça o teu Orçamento final É, a gente volta Para a questão do orçamento Sempre a gente bate No orçamento A gente tem que fazer a festa Dentro da realidade De cada mãe Muito bem, Valquíria Muito obrigado Por mostrar essa mesa Gente, ideias Peguem ideias Tendências que vocês viram aqui Do que a Valquíria falou Do que nós mostramos A respeito dos pontos fundamentais Para fazer uma festa E dessa mesa maravilhosa Que ela montou para a gente Parabéns Muito obrigada Eu agradeço a oportunidade Imagina A gente que agradece Olha só Mais uma vez Acho que vale a pena Olha que bonita essa mesa Gente, muito bom E ó Segunda-feira Claro que tem SBT e você Nós vamos falar de um assunto Gente, vocês estão Vendo o apresentador E a história do apresentador Definindo os temas Procrastinação Sabe o que é isso? É deixar para depois Aquilo que você pode fazer agora Aí vai acumulando Vai virando uma bola de neve Quando você percebe Você se arrependeu De procrastinar Mas continua procrastinando Nós vamos falar também Sobre currículo E emprego Como fazer um currículo Bem feito Que seja efetivo E eficaz Na conquista Aliás, nós estamos entrando Em um período Que é o mais fácil Para conseguir emprego Que é o fim de ano E também vamos falar Sobre costura criativa Isso tudo No SBT e você De segunda-feira Mas não acabou Não? Você acha que vai acabar Sem música? Mas de jeito nenhum Vou voltar a conversar Com o Gilvan E o Paulo Henrique Aqui Olha, sempre que eu Converso com dupla sertaneja Eu gosto de saber As influências Que vocês receberam Ah, sim A gente sempre foi fã De sertanejo, né? Mas tem uma das duplas Que eu acho Que não vai ter outra No Brasil Que é a Chitãozinho Chororó Ah Esses são inigualáveis mesmo Muitos anos de carreira E fazem sucesso Até hoje É difícil manter E eles mantém Onde vão É lotado sempre É verdade Então eu A minha, pelo menos Agora Vamos ver Sim Também respeito A opinião deles Chitãozinho Chororó Não tem o que dizer De uma dupla fantástica Dessa aí Mas eu cresci ouvindo Tinha um carreiro pardinho Teria o Parada Duro Então foram várias Que eu gostei E adaptei pro estilo E Chitãozinho Chororó Também faz parte delas Dela, né? E tinha um carreiro No meu carro Acho que o mais ouço É Tinha um carreiro Tinha um carreiro Tinha um carreiro Mas você sabe que Quando você falou Do Chitãozinho Chororó Eu lembrei Que eu já fui no show Do Chitãozinho Chororó E é uma São artistas Que estão num grupo seleto Em que você Mesmo não sendo assim Aquele fã de carteirinha Você canta todas as músicas E eles levam Todo o público O mais velho A criança O jovem Eles levam todo mundo Você pode ver que no show É bem diversificado o público E na hora que canta Evidências Meu Deus E ao vivo também Não tem pra ninguém ao vivo Vocês já se encontraram com eles Já cantaram com eles Já fomos na casa do Chororó Ele já produziu o DVD Que convidou a gente Participamos também O DVD do sogro dele A gente já fez Na verdade Esse DVD Na música A gente conta a história Da família do Chororó Do Chororó Ele fez a pedido O sogro fez a música A pedido do Chororó E a gente que interpreta Essa música Chamada Sublime Herança Sublime Herança Até no Youtube Isso daí A família Lima Acompanhando O Zé do Rancho No violão Sensacional Ficou maravilhoso Gravado no Villa Country Isso Muito bem Olha, eu agradeço demais A presença de vocês Só que eu não posso Encerrar a entrevista Sem pedir um detalhe Nessa bota Gente, olha essa bota Essa bota é de cobra Durango bota Agradecer a Durango bota Fazer propaganda aqui pra ele Olha aqui Isso aqui Gente Você morreu cobra pra fazer Pobre cobra Gente, olha Muito obrigado Pela participação de vocês Adorei conhecer a história de vocês Essa trajetória Que sempre é tão bonita Na formação das duplas sertanejas Porque são duas pessoas Que vêm com histórias diferentes E que se unem Pra uma carreira única Posso fazer um agradecimento? Claro, por favor Enzo Moda masculina Que veste a gente E o Emporio Store Lá na Brasilusa Que o César tá lá Vendo você também Vendo a gente Agradecer ele A Natália Toda a galera Toda a equipe Obrigado mesmo Um beijo pra Altair E pra Elza Que pediu E é fã também de vocês Minha casa Tá aparecendo contato pra shows Enquanto isso Muito obrigado Obrigado Gente, segunda-feira a gente tá de volta Uma música da Fátima Leão Que a gente gravou também Ela é brasileira Mandei imprimir seu retrato Coloquei nos postes de toda a cidade Ofereci um prêmio em dinheiro Pra quem me ajudasse em matar a saudade Até na utilidade pública Obrigatória da TV Jornais, folhetins, lambe, lambe Tô fazendo tudo pra encontrar você Tem um metro e setenta de pura emoção Cinquenta e cinco quilos de amor e paixão Tem cabelos longos, sorriso bonito e olhos cor de mel Tem o calor do sol Tem a luz do luar Jeito de pantera É morena de mar Ela é brasileira Tem fogo na pele E desejo no olhar sedimentar Tem o來了 O nosso campo não chega E desejo no olhar E desejo no olhar